Seja bem-vindo! A partir de agora, você vai sentir a emoção, o ritmo e conhecer as novidades que vão transportar seu corpo para a pista de dança mais badalada da cidade, com o DJ Palvinho Fidalgo. CD Dance Le Max, volume 2. Um oferecimento NBT. Aumente o volume e aproveite! Você está na Le Max, o máximo da noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 But let's go round again, maybe we'll turn back the hands of time Let's go round again, one more time One more time One more time One more time Let's go round again And maybe we'll turn like our hands are down Let's go round again One more time 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 Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri There's no need to worry Cause my feelings for you are still strong Hold me in your arms Hold me in your arms And never let me go Hold me in your arms Cause I need you so I can see it in your eyes There is something Something you wanna tell me See it in your eyes There is something That you hide from me Is there a reason why There is something Something you wanna tell me See it in your eyes There is something That you hide from me There is something you wanna tell me Obrigado. 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 Obrigado.